Olá, internautas, professor Jolias na área. Estamos, mais uma vez, aqui para fazer a gravação da videoaula número 9, dando continuidade ao nosso curso básico de Arquicad 16 e 17. Está feita configurações de cotas. Vamos ao que interessa. Vamos abrir nossa tela de Arquicad e aqui nós temos a edificação que nós deixamos na última aula. Para fazer as configurações necessárias, se faz, primeiro virmos aqui, em View, e aqui, Grit e Begral, aqui no Arquicad 17. Clicamos e ele abre essa tela. Aqui nós fazemos as configurações de desejar. Então, essas linhas de cotas, vamos começar aqui, essas linhas de gravação aqui, atrás, já podem ser tiradas, aumentadas os passos, colocadas cores diferentes, etc. Vamos supor que nós quiséssemos tirar essa linha de gravação. Então, você vem aqui, bota 1, por exemplo, daqui 1, aliás, 1 já estava, né? 0, 0, 0. Bota OK e veja bem que no preview aqui, ó, já desapareceu. Então, 0, desapareceu a linha de gravação. Então, se você quiser retornar, você vem aqui, novamente, legal, coloca, vamos exportar tamanho 1, um tamanho bom, né? Dá OK, botou, e é de grade. Vamos lá, continuando. Você poderia fazer todas as configurações de uma só vez e depois dá OK. Eu estou fazendo passo a passo para você constatar a diferença, né? Vamos ver. Aqui nós damos cor às linhas e aqui nós damos o begrau ao fundo. Então, vamos botar aqui, está preto. Vamos botar elas vermelhas. Vamos supor que nós quisesse vermelhas. Damos OK. OK. As linhas ficaram vermelhas. Suponhamos que nós queremos dar a cor ao fundo. Vamos lá. Viu, negrau, damos dois cliques dentro, ele abre a tela. Vamos botar amarelo, OK. Pode pôr a cor que você quiser. OK. OK. Veja bem que ficou amarelo no fundo. Voltar a originalidade. Vamos lá. Ótimo. Negrau. Vamos tirar a linha de fundo, né? O A, o... A cor de fundo, vamos botar o branco, OK. Vamos tirar linhas vermelhas. Vamos botar linhas azuis. Damos OK. Então, ficou branco, fundo, azul. O tamanho que nós colocamos foi 1, né? Esquadrinho. Vamos ver o que mais nós podemos configurar aqui. Então, aqui as linhas, aqui o fundo, aqui eixo X, 0, eixo Y, 0. Aqui nós botamos 1, que é o tamanho, os passos 1, né? Se você quiser entrar em detalhe, poderá configurar aqui também. Então, damos OK. Fazemos de uma só vez. Depois disso feito, podemos vir aqui, em Dimension, dando dois cliques e abre essa tela também. Aqui tem uma gama de situações que podemos configurar, né? Podemos fazer de uma só vez também, configurar conforme queremos tudo isso e dar OK. Mas eu vou fazer passo a passo, para que você possa ver. Quando nós entramos aqui, essa configuração que está aqui, ela é representativa da configuração, da cota que nós vamos fazer. Vamos dar OK. E vamos clicar aqui, aqui, dar outro clique aqui, na extremidade, dar dois cliques aqui, vira um martelinho. Você puxa para onde você quiser, onde você quer botar a cota. Vamos botar bem aqui. Veja bem, que a cota apareceu aqui. Vamos dar um zoom maior. Ela está, texto vermelho, esse tamanho, a linha azul e etc. Podemos configurar isso aí. Então, vamos aqui selecionar e optarmos por uma configuração diferente. Vamos supor que você queira. Então, você vem aqui, Dimension, dois cliques e vamos mudar alguma coisa. Lá está vermelho, né? Então, aqui, você pode mudar. Vamos supor que você queira colocar verde. Colocou verde, dá OK. Vou ver, veja bem que o texto, o tamanho desse texto, vamos selecionar e vou alterar para você ver, constatar a diferença. Vamos, Dimension, aqui você coloca o tamanho que você quer. Vamos botar um texto maior. 4, a fonte Ariel. Quando você clica, você escolhe o que você quiser. No caso, nós queremos Ariel. Vamos colocar aqui negrito ou itálico, conforme você queira, subscrito, pode clicar. Vamos ficar com essa opção mesmo. Vamos clicar aqui só para você ver. A diferença ficou maior. Texto verde, a linha está azul. Conforme nós escolhemos, vamos clicar. Vamos retornar aqui a Dimension e vamos continuar a nossa configuração. Aqui você pode escolher Ocidental, que é o usual nosso. Aqui, tem um detalhe interessante. Você pode botar a cabeça da linha na cor que você quer. Pode botar e alterar aqui também. Vamos supor que você queira alterar a forma ali. Vamos clicar nesta aqui e dar OK. Veja bem que esta linha daqui desapareceu. Esta aqui vem da edificação até aqui. Demarcando. Podemos retornar clicando novamente aqui em Dimension e fazendo a alteração. Veja bem que ela retornou. A linha aqui, essa linha retornou. Vamos voltar e ver o que mais nós podemos configurar ali. Botar o texto centralizado, ou mais na ponta, etc. Na extremidade. Vamos clicar aqui. O texto veio para cá. Veja bem que estas mesmas configurações que nós temos aqui no menu, tem aqui como tecla de atalho. Aquela que nós optamos foi essa. Se nós clicarmos, o texto vai voltar para o centro. Então, clicando aqui. O texto voltou. Vamos ver se encontra aqui. Aqui o texto também, que você poderia botar lá maior. Por exemplo, 4. Vamos botar 2 aqui. Até que é detalhe. O texto já ficou menor. Está vendo? Tanto faz você trabalhar aqui, como lá dentro do menu. Vamos voltar lá e ver o que mais podemos fazer. Então, as configurações podem ser feitas aqui. Você pode minimizar e abrir as que você quiser. No caso, nós estamos trabalhando aqui em Type & Font. Todas estas configurações. Depois de feito isso, você clica. Ok. Clicou ok. E aí fazemos a cotagem. Que é o que nós nos propusemos a fazer. Vamos cotar aqui do lado lateral. Fica 2 cliques. No caso aqui, ela não fechou aqui. Vamos dar 2 cliques. Quanto apareceu. O tamanho. Este tamanho é o 2. É do texto. Medida é 10 metros ponto 50. A cor é vermelha. A linha aqui é azul. Vamos ver. O tempo nós temos. Vamos continuar cotando. 11. Então, vamos cotar este lado aqui. Damos 2 cliques aqui. Clico. Clico. Vamos entrar aqui novamente. Para ver o que está acontecendo. Texto 2 e tal. Beleza. Vamos clicar aqui. Aqui. Ligou o martelinho. Para dar um clico. 10. 50. E assim você vai fazer. Vamos clicar aqui. Aqui. Martelinho. Puxa quando você quiser. Clico. Texto está aí. A quadra está feita. Tá? Vamos ver aqui o tempo que nós temos. O tempo que você vai ir. Mas vamos... Se você quiser mudar a cor aqui. Da linha. Para não ficar coincidindo com as cotas azuis. Você não pode mudar. Né? Tranquilamente. Que aqui está coincidindo a cor da linha da cota com as cores da linha de greve. Então você pode alterar isso. Vindo aqui. Clicando. Selecionando. E... Vindo aqui. Dimension. Pondo a cor que você quer. Tá? Vamos botar texto. Espera aí. Poder alterar. Botar... Também que você quiser. E assim por diante. Como o tempo se esvaiu. Esperamos que você tenha bom proveito. Tchau. Fui.